Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei seu apresentador. E hoje a gente vai falar sobre a questão da imunidade contra a Covid-19. A gente teve umas notícias bem preocupantes nesse sentido nos últimos meses, mas tem algumas coisas a se considerar e algumas notícias mais recentes que são muito boas. Então, roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal Mural Científico. É um canal pequeno, a gente precisa da sua ajuda pra conseguir crescer e alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Então, clica o botãozinho de se inscrever aqui embaixo, toca o sininho, ajuda a gente, por favor. Eu vou aproveitar também pra pedir desculpa porque meu microfone simplesmente parou de funcionar, eu não sei porquê. Ele sempre teve problema pra ser reconhecido direito aqui pelo computador, então é a vida. Por enquanto, vou ter que gravar com o fone aqui mesmo, então peço desculpas tanto pelo trambolho quanto pela qualidade de som, que provavelmente vai estar um pouco abaixo dos padrões do canal. Tô correndo atrás de como resolver isso. Bom, o nosso corpo, ele possui um sistema de defesa, tanto pra problemas internos, quanto pra se defender de ameaças externas. Esse é o sistema que a gente chama de sistema imune, ou sistema imunológico. O nosso sistema imune atua de duas formas. A chamada imunidade humoral e a imunidade celular. Quando as pessoas pensam em sistema imune, geralmente vem à mente aquela palavra anticorpo, que todo mundo conhece, mas nem todo mundo sabe como funciona. A resposta imune humoral é justamente a resposta imune que produz anticorpos. O organismo aprende a reconhecer a ameaça e cria células que são capazes de produzir anticorpos contra aquela ameaça. Essas células ficam lá, dormindo, até que essa ameaça surja novamente. Daí essas células entram em ação e começam a produzir anticorpos contra ela. Anticorpos são moléculas bem pequenininhas que reconhecem uma parte específica dessa ameaça, desse invasor. Então, vamos supor que sua célula seja uma casa e que essa ameaça é um invasor que está entrando de luvas pretas e óculos escuros. O seu organismo vai criar células que produzem anticorpos contra óculos escuros e luvas pretas. A próxima vez que ele aparecer com essas características, as defesas do seu organismo vão ser acionadas. Os anticorpos são basicamente um sinal gritando, Ó o invasor! O invasor tá aqui, ó! Tá aqui! E também são capazes de neutralizar ou destruir esse invasor. Por exemplo, se os seus anticorpos grudarem na luva que esse invasor tá utilizando, ele não vai conseguir utilizar a mão pra abrir a maçaneta da porta. Anticorpos fazem isso. Às vezes eles bloqueiam proteínas específicas que um vírus ou uma bactéria utiliza pra entrar na célula. Ou causar os seus danos, de forma geral. Essa imunidade é mediada pelas chamadas células B do organismo. Por outro lado, a imunidade celular funciona de uma maneira um pouco diferente. Ela seria mais similar a um guarda que vai entrando de casa em casa pra verificar se tem um invasor lá dentro. Quando ela detecta que alguma casa, ou seja, alguma célula, tá infectada, ela resolve essa situação, geralmente tacando fogo na casa. O que condena aquela casa, mas salva toda a vizinhança. Ou seja, sacrifica-se uma célula, ou um punhado de células, pra salvar o órgão e o organismo como um todo. O invasor não vai conseguir roubar outras casas se ele queimar junto com a primeira. Essa imunidade é mediada principalmente pelas células T do sistema imune. Obviamente é mais complicado do que isso. Você tem células T que ajudam na imunidade moral também, etc, etc. Mas você não precisa se preocupar com isso. Tudo que você precisa entender é que a gente tem dois tipos de defesa. As mediadas por anticorpos e as mediadas por células T. E dependendo da doença, uma ou outra dessas defesas pode ser mais importante. Se você tem acompanhado as notícias com relação à Covid-19, você provavelmente viu algumas coisas bem preocupantes. Por exemplo, saíram alguns estudos mostrando que o nível de anticorpos de pessoas que pegaram a doença e se curaram cai muito rápido, principalmente no caso de pessoas assintomáticas. Ou seja, pessoas que não desenvolvem os sintomas da doença. Isso levantou a preocupação de se seria possível as pessoas ficarem imunes à Covid-19 depois de terem contraído ela. Ou se seria uma doença que aconteceria repetidas vezes nas pessoas, principalmente em casos assintomáticos. E se esse fosse o caso, se não fosse capaz de desenvolver imunidade à doença, ou mesmo se só os casos assintomáticos voltarem a reincidir, ainda assim a situação ia ficar bem mais feia e ia ser muito mais difícil combater essa ameaça e erradicar essa doença da nossa sociedade. Mesmo com uma vacina. Inclusive se levantou uma preocupação de que se as vacinas que estão em desenvolvimento seriam viáveis. Se seria possível desenvolver uma vacina contra a Covid-19 e se essa questão dos anticorpos não ia atrapalhar as vacinas que estavam mais avançadas em desenvolvimento. Afinal, de nada adianta se desenvolver uma vacina se a resposta só fosse durar alguns meses. Essa questão ainda está em aberto, porém surgiram alguns estudos interessantes que trouxeram um pouco mais de esperança para essa questão. Quando começaram aqueles questionamentos sobre a queda dos anticorpos nos pacientes recuperados, alguns cientistas começaram a pensar se a imunidade celular talvez não fosse mais importante para a resposta do organismo contra a Covid-19. Se esse fosse o caso, até faria sentido os anticorpos caírem tão rápido. Simplesmente não é a defesa que o organismo está utilizando contra essa doença. Tinha alguns estudos indicando isso, mas ainda estava faltando uma evidência mais sólida. Felizmente, saiu agora em julho, na Nature, um dos estudos mais maravilhosos sobre esse assunto. A Nature, para quem não conhece, é uma das mais, se não a mais, respeitáveis revistas científicas do mundo. Só entra na Nature estudo de peso, estudo de ponta, o melhor que a ciência pode produzir. Esse estudo avaliou a resposta imune de células T de três grupos de pessoas. O primeiro, de pessoas que se recuperaram da Covid-19. O segundo, de pessoas que contraíram a SARS, que foi um vírus lá do começo dos anos 2000, que é praticamente o mesmo vírus da Covid-19. Não é à toa que o vírus da Covid é chamado de SARS-CoV-2. Ele é basicamente a continuação que ninguém pediu da SARS original. E por fim, eles também avaliaram a resposta imune de pessoas que não tinham sido expostos a nenhum dos dois. Nem a SARS, 17 anos atrás, nem ao Covid-19 agora. E o que eles observaram é que o pessoal que se recuperou da Covid-19 está sim produzindo uma resposta imune celular muito legal, muito forte, contra o vírus. Mas, mais interessante ainda, eles também observaram que o grupo que se recuperou da SARS também apresentou uma resposta imune celular muito boa contra o Covid agora. Mesmo depois de 17 anos. E o jeito que essa resposta se comportava é muito similar à resposta do pessoal que se curou da Covid. Ou seja, é um bom indicativo de que a resposta celular contra a Covid-19 é sim duradoura. O que vai de encontro com o que eu tinha mencionado anteriormente, que eram os estudos começando a demonstrar que a imunidade celular talvez seja mais importante nessa questão, contra essa doença. Outro dado também interessante é que eles observaram que muitos dos pacientes que não tinham contraído nenhum dos dois vírus, ainda assim, tinham uma resposta contra a Covid-19. Uma resposta celular, no caso. Pequena, diferente, não igual à resposta de quem contraiu de fato a doença. Mas, ainda assim, é uma resposta e pode ser útil no combate a essa pandemia. Tem alguns outros estudos surgindo que estão pintando um quadro um pouco mais positivo para o resto do desenvolvimento dessa pandemia. Principalmente no que diz respeito à imunidade de rebanho. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, e eu não vou me aprofundar neles agora, porque ainda está muito preliminar, e eu quero ver como que essa história vai se desenrolar antes de trazer para vocês. Aqui no Moral Científico a gente só fala com propriedade e com consciência. E a última coisa que eu quero é acabar dando munição para a negacionista da pandemia por acidente. De qualquer forma, esse estudo da Nature é uma excelente notícia. E ele reforça as esperanças de que o desenvolvimento de uma vacina consiga ser um final de fato para essa pandemia. E, para coroar as boas notícias, a vacina de Oxford, que está sendo testada aqui no Brasil e vai ser aplicada aqui no Brasil se der certo, demonstrou num teste que ela é capaz sim de induzir uma resposta imune, tanto o moral quanto o celular, em pessoas. Ou seja, se a questão for que a resposta humoral não funciona, mas a celular sim, essa vacina levanta as duas. Só que ainda falta, claro, demonstrar o mais importante, que essa resposta imune é o suficiente para proteger o indivíduo de contrair a doença. Mesmo assim, é um excelente passo rumo a uma solução. Esse vídeo é um vídeo de boas notícias, é um vídeo para te deixar um pouco mais tranquilizado, mas não é um vídeo para negar a gravidade da situação. A pandemia ainda é séria, ela ainda está matando muita gente, mais ainda aqui no Brasil, infelizmente. Porque, né? Governo incompetente. Então, é muito importante que você continue levando a pandemia a sério e que você continue ficando em casa sempre que possível e promovendo práticas de distanciamento social quando você não puder ficar em casa, quando você tiver que sair para fazer uma compra ou mesmo para trabalhar, se for o seu caso. E, muito importante, use máscara, porque saíram estudos mostrando que a máscara protege inclusive o indivíduo que a usa, reduzindo a chance dele contrair a doença e reduzindo a severidade se ele pega a doença. Então, por favor, todo mundo, usa a máscara. E cobre das pessoas que você vê não usando. Porque aquilo protege ela e protege você. Então, a situação continua séria e a gente precisa continuar lutando contra ela. Mas, há uma esperança no fim do túnel e eu acho que a gente pode ficar otimista de que essa situação vá ter um fim quando uma vacina surgir e as vacinas estão tendo um desenvolvimento muito bom até o momento. Um desenvolvimento como se nunca se viu antes na história da ciência. Então, continue a sua luta para a gente conseguir ganhar tempo para a ciência conseguir resolver essa situação. E não se esqueça que é a ciência que vai resolver essa situação. Não vai ser nenhum político, não vai ser nenhum negacionista, não vai ser nenhum pastor. Ok? E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos digo o que você pensa. Peço desculpas de novo pelo som. Me diga o que você achou. O som ficou legal? Eu fiz um teste e me pareceu que estava aceitável. Mas me diga o que vocês acham, principalmente em comparação com os últimos vídeos. Geralmente eu uso um microfone de lapela, mas desde que meu celular deu pau, eu mudei para gravar no PC. E desde que eu comecei a gravar no PC, ele tem problema de ser reconhecido pelo PC. Daí hoje eu fui sentar para gravar e simplesmente não estava funcionando. Então, eu não sei o que fazer e eu precisava gravar. Recomendação da semana, eu não vou recomendar livro, eu vou recomendar, como eu tenho feito, o Amazon Prime, que é o pacote de serviços e benefícios da Amazon. Por apenas R$10 por mês, você tem acesso ao Amazon Prime, que é basicamente o Netflix da Amazon com vários filmes e muitas séries muito boas. E acesso a vários outros benefícios. O Mural Científico é uma iniciativa basicamente não lucrativa. Eu não ganho dinheiro suficiente com as visualizações do YouTube. Na verdade, eu nem tenho monetização nesse canal. A monetização do site também é centavos. Então, a gente precisa pagar as contas. Eu tenho que pagar domínio, eu tenho que pagar os equipamentos que eu compro. E seria muito útil se você clicasse no link que vai estar aqui embaixo da Amazon e experimentasse o Amazon Prime, porque se você faz isso, o Mural Científico recebe uma comissão. Além disso, se você clicar no nosso link aqui embaixo e você comprar qualquer coisa na Amazon, a gente ganha uma parte também. Então, por favor, quando você for fazer uma compra, lembra do Mural Científico. E se você ainda não é cliente da Amazon Prime, por favor, clica aqui embaixo e experimenta. Você tem 30 dias de graça para experimentar e você ajuda o Mural Científico a permanecer de pé. Então, de verdade, cara, não vai custar 3 minutos para você clicar no negócio, fazer a sua conta e começar a usar. E daqui 29 dias, se você não gostou, você cancela. Está tudo bem. Mas você já vai ter ajudado o Mural Científico. Então, por favor, faz isso, de verdade. Ah, mais um anúncio legal. O Twitter do Science Vlogs Brasil voltou à atividade. Eu estou tocando ele agora. Então, vai lá e segue o SVBR também. É só procurar arroba SVBR oficial. E é isso, gente. Por hoje é só. E até a próxima. Tchau, tchau.